Música Acontece nesta quinta-feira no Canto Mãe Coruja uma ação de artesanato em homenagem ao dia das mães. De forma gratuita, mães, pais e filhos poderão fazer parte da oficina. A oficina de artesanato vai ser tanto para as mães, mas também para os filhos que desejam fazer um presente manual, um artesanato e presenteá-lo à sua mãe. No local, as mães vão poder fazer etiquetas, trabalhar com biscuit e potes. A gente vai ter uma oficina com potes, que vai aprender também a fazer etiquetas, que pode também estar geração de renda, não só para os potes, mas pode fazer também para etiquetas, se ela já tem um trabalho de vendas, então ela pode fazer essa etiqueta. E além de você decorar o seu pote usando sua criatividade, é livre, então vai ter tintas, biscuit. E além do pote que a gente vai confeccionar, vai ter também a realização de ponteiras, que são para canetas, lápis e fica aí livre, é para você usar toda a sua criatividade. A oficina acontece nesta quinta-feira, às duas da tarde, no Canto Mãe Coruja, na Floresta Nova. A oficina acontece nesta quinta-feira, às duas da tarde, no Canto Mãe Coruja.